Receita da Dona Nilza, minha mãe! Olá amigos do canal Prato Feito! Hoje nós vamos fazer aqui mais um ícone culinário da nossa gastronomia natalina. É o nosso querido salpicão de frango. O salpicão é um prato muito tradicional e ele é muito utilizado nas ceias natalinas, nas ceias de final de ano. É um prato tipicamente brasileiro que foi criado lá na década de 50. Não se sabe muito bem a origem dele. A minha mãe costumava fazer salpicão praticamente em todos os natais na minha casa, quando eu era criança, adolescente. Essa receita que eu vou fazer hoje eu peguei mais uma vez no livrinho de receitas dela. Eu fiz salpicão muitas vezes aqui na minha casa. Eu fazia uma receita um pouco diferente dessa da minha mãe. Mas hoje eu vou compartilhar essa delícia com vocês, exatamente como está escrito no livrinho de receitas. Vocês vão adorar! E para fazer esse salpicão eu vou usar peito de frango com pele e osso. com cerca de 1kg que eu vou assar e depois desfiar. E para assar esse frango eu vou marinar com esses temperos aí. Eu vou usar colorau, pimenta do reino, cebola desidratada, cominho, um pouco de vinagre, sal com alho e duas colheres de sopa de azeite. Vou mostrar como eu vou fazer essa marinada. Eu começo fazendo uma mistura aqui. Uma colher e meia de colorau. Vou colocar duas colherzinhas de cominho. Vou colocar um pouco de cebola desidratada, enquanto o coração mandar. Uma colher de sal com alho. Uma colher de chá de sal com alho. Vou colocar também duas colheres de sopa de azeite de oliva. Aqui eu vou colocar um pouco de sopa de vinagre. Vinagre de vinho branco. Umas 3, 4 colheres mais ou menos de vinagre de vinho branco. Só para dar essa liga aqui nesse tempero. E finalmente um pouquinho de pimenta do reino em pó. Só umas pitadas de pimenta do reino em pó. E esse aqui é o nosso tempero que eu vou deixar o frango marinando. Bem, eu vou passar a esfregar esse tempero no frango. Eu vou assar com a pele. E depois eu retiro a pele. A pele vai ser muito importante aqui. A gente passa o tempero por baixo da pele. E como ele vai ficar marinando aqui, ele vai pegar bem esse tempero. O tempero por baixo da pele aqui, olha. E assa ele desse jeito aqui. Que daí o tempero pega muito mais. Ele vai ficar uma delícia. Agora é deixar meia hora marinando. Enquanto o frango vai marinando ali, eu vou preparar os outros ingredientes. Os ingredientes que eu vou usar para o nosso salpicão são esses aí. Quatro cenouras que eu vou picar em pequenas tirinhas e vou dar uma rápida refogada. Meio pimentão vermelho e um pimentão verde. Que você pode usar um pimentão se você quiser só verde, só vermelho. Isso é com você. Duas maçãs verdes. 100 gramas de ervilha. Essas ervilhas que a gente compra congeladas no supercaro. Não é ervilha de latinha. Em torno de 200 gramas de maionese. Que é essa maionese caseira que eu tenho aqui um vídeo no canal ensinando a fazer. Que é uma maionese que a minha mãe também fazia. 200 gramas de batata palha. Que parte dela eu vou pôr na mistura e parte dela eu vou usar para decorar o prato. Mas que sempre faz parte dessa receita. Esse é o tamanho da cenoura que eu vou cortar. Eu vou cortar toda ela mais ou menos nesse tamanho aí. Bem agora que a cenoura está totalmente picadinha ali. Eu vou refogar ela por muito pouco tempo. Só para dar uma certa maciez nela. O objetivo não é cozinhar. É deixar ela mais macia. Então eu vou refogar ela por 2 ou 3 minutos depois da água levantar. Colocando aqui umas 2 ou 3 pitadas de sal. E o pimentão eu vou picar em tirinhas pequenas e finas. Este tamanho aqui mais ou menos. A maçã eu vou cortar ela em tiras pequenas. E vou mergulhar ela no recipiente com água. Para que ela não oxide e não fique amarelada. Bem agora que o frango já ficou ali marinando por cerca de meia hora. Vou colocar ele em uma assadeira. E vou assar ele com um papel alumínio por cima. Por cerca de 30 a 35 minutos. A gente coloca o papel alumínio. Com a parte brilhante voltada para o alimento. Tem para que a gente colar o papel alumínio. E a minha irmã o frango já assou ali. E ele ficou 35 minutos no forno. Eu tirei ele. Descartei a pele dele. E agora eu vou desfiar ele. De uma forma mais grosseira. Mais rústica. Não vou fazer em pedacinhos muito pequenos não. A forma fácil de desfiar é usando dois garfos. É mais ou menos nesse ponto aqui olha. E esse restinho aqui foi o que eu raspei da carcaça. Com todos os ingredientes prontos ali. Vou começar a montar o meu salpicão. Lembrando que essa quantidade que eu estou fazendo dá para 6 a 8 porções. Começo colocando o frango aqui nessa gamela. E agora é só misturar todos os ingredientes mesmo. Não tem segredo. Na sequência eu vou colocar a cenoura. E vou dando uma pré-misturada aqui olha. E agora é a hora do pimentão. É o petit pois. O ervilha ponteira. E por fim a nossa maçã verde. Mesmo ela ficando na água ela dá ainda uma certa oxidada. Mas a gente evitou ela não ficar amarelada pela oxidação. Agora depois de misturar e integralizar bem esses ingredientes aqui. Agora chegou a vez da nossa maionese. E a maionese eu tenho cerca de 250 gramas aqui olha. Não precisa ser muita maionese não. Isso aqui é o suficiente. Bem agora eu vou pôr mais ou menos metade da batata palha e vou misturar. A outra metade eu vou deixar para colocar no entorno do prato. Olha só isso gente. Agora eu faço o acerto do sal colocando aqui umas duas ou três pitadinhas de sal. E já está pronto. Faz uma mistura aqui do sal e já está praticamente pronto. Aí é partir para o enfeite e provar. Gente, olha isso. Olha esse salpicão. Receita da dona Nilza, minha mãe. E acompanhado de um vinhozinho rosé frisante. Que é o melhor vinho para acompanhar salpicão. Agora eu vou experimentar para dizer que está bom. Vamos lá, vamos lá. Excelente. Tem gostinho de Natal. Bem meus amigos, o vídeo de hoje era esse. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Dê um joinha no vídeo. E até a semana que vem com novas receitas do canal Prato Feito. Até lá.